O quarto pelotão da Polícia Militar Rodoviária em Iturama, que atende os municípios de Iturama, Carneirinho, Campina Verde, Limeira do Oeste e Rio de Minas, realizava na noite do dia 26 de maio, de terça-feira, uma operação de droga. E por volta das 23h20, foi abordado um Ford Ka, conduzido por um homem, e dentro dele tinha mais três passageiras, uma mulher, uma adolescente e uma criança de três anos. Os ocupantes do veículo ficaram nervosos durante a abordagem, então levantou suspeita na guarnição, por isso foi feita uma busca mais minuciosa no carro. E foi encontrado preso ao corpo de uma das mulheres e também da adolescente, 15 tabletes de maconha. Então estava assim nas vestes delas, colada no corpo, 15 tabletes de maconha, tanto na mulher como na adolescente. Dentro da bolsa delas também, na bolsa pessoais da mulher e da adolescente, foi encontrado mais quatro tabletes de maconha, e dentro da bolsinha da criança, uma criança de três anos, dentro da bolsinha da criança, mais três tabletes de maconha. Totalizando aí 22 tabletes e pesaram aproximadamente 6,2 kg. Ainda dentro da bolsa da mulher, foram encontrados seis notas falsas, sendo cinco de cem e uma de cinquenta. As autoras relataram que receberiam cinco mil reais pelo transporte da droga, que seria transportado de Dourados até Lavras, então veio do Mato Grosso do Sul e seria entregue em Lavras, Minas Gerais. O condutor relatou aí que ele era apenas motorista de aplicativo, que receberia dois mil e quinhentos reais pelo frete. Então foram todos conduzidos à delegacia, com acompanhamento do Conselho Tutelar. A ocorrência foi encerrada em Iturama. Então mais uma ação do quarto pelotão de polícia militar rodoviária, nesse tráfico de drogas, que veio do Mato Grosso do Sul e seguiria para Lavras, Minas Gerais. Obrigado. 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 Obrigado.